Olha, é extremamente importante que haja uma retomada do esforço de aprofundamento, de consolidação e aprofundamento da democracia e ao mesmo tempo de encarar a lista de reformas que nós precisamos fazer, não apenas na área econômica, mas reformas do sistema político para perfeiçoar o sistema dos cidadãos e dos eleitores. Eu espero que seja a chave de um Brasil melhor. Olha, para mim é muito importante no sentido de que nós temos que fazer esforço para ter o Brasil governado por gente competente, democrática, capaz, que seja confiável, é isso. Olha, é mais uma demonstração de que existem forças políticas, vamos chamar do campo democrático, que lutam pela unidade desse campo, para fazer frente com maior possibilidade e chances de vitória contra o bolsonarismo à direita e o lulopetismo à esquerda. Eu acho que é a importância de buscar uma solução para o processo eleitoral que não seja, tem que definir entre duas posturas extremadas, que não é o que vai resolver o problema do país. Nenhuma postura extremada resolve essa questão que nós temos hoje. É muito importante que a gente possa unificar o país e essas duas candidaturas mais extremadas, que virão, não resolvem a questão que o país tem que resolver. Nós estamos preocupados com as opções do segundo turno. A possibilidade de a gente não ter um candidato próximo é muito preocupante. Então, chamar a atenção das pessoas amplamente no nosso campo para essa dificuldade. Será que é possível essa unidade? Bom, pode-se ter dificuldades, mas nós não podemos agora paralisar e, por conta do acordo ser difícil, ser complexo, nós desistirmos de atuar. Esse evento é mais uma demonstração de que precisamos continuar trabalhando pela unidade. No final, mesmo que não surja, vai ter, de qualquer forma, um certo campo comum em que essas discussões podem resolver até num pacto de não-agressão ou facilitando, quem sabe, a sociedade fazer o seu voto útil. Mas, de qualquer maneira, é um evento importante para mostrar que existem forças que querem a unidade para ver se encaminha o país fora desses extremismos e na defesa da democracia. Olha, eu acho que a coalizão de centro tem várias vantagens. O principal dela é que é uma capacidade de moderação diante da situação do país. Nós não precisamos de exacerbar, nós precisamos de decisões racionais para poder avançar. Eu não chamo de idade de centro, não. Eu acho que a noção de centro é ruim. Para mim, centro é coisa de umbanda, espiritismo, com todo respeito. Eu acho que a gente está em outro lugar. Essa linguagem é ultrapassada. Eu acho que a polarização direita e esquerda é antiga. Precisa ser superada com novas ideias, novas propostas, novas linguagens, novos instrumentos. Eu acho que é um desejo de inovar. E eu encontro na Roda Democrática um ambiente aberto para esse tipo de conversa, para a inovação dos instrumentos de participação política. Bom, eu acho que esse ato está dentro de um ciclo. A nossa Roda Democrática já fez várias reuniões, insistindo sempre na importância de você criar uma alternativa de uma agenda política de centro democrática e progressista, reformista. Eu digo uma agenda porque creio que esse nosso movimento tem interpelado muito mais diversos candidatos em busca de pontos em comum entre eles do que um partido especificamente. Então, eu acho que esse evento aqui é um evento importante porque ele sai dos muros de uma discussão pela internet e começa a fazer a discussão cara a cara, frente a frente, de várias posições que estão dentro desse mesmo campo em torno dessa agenda comum. O manifesto por um polo democrático reformista, na minha compreensão, tem essas duas dimensões. A dificuldade político-eleitoral imediata e a dificuldade muito mais ampla do ponto de vista mais geral que é necessário que essas forças democráticas e reformistas repensem a sua própria situação e o mundo onde nós estamos para dar uma nova orientação política mais geral. É, só o futuro vai dizer isso aqui. Temos que buscar o que nós queremos e o que achamos o melhor. Vamos ver se dá certo. Nós não podemos deixar se configurar uma derrota geracional. Se o Brasil quer entregar para a minha filha, estiver como retrato Bolsonaro e Ciro Gomes, eu creio que podemos fechar para a balança. Essa eleição é extremamente complexa. Nós não estamos aqui para discutir nomes. Nós queremos discutir a ideia e a construção do bloco. Entendendo que todos os nomes colocados são legítimos e têm seu espaço. Porque o protagonismo não é nosso. O protagonismo é dos pré-candidatos. O protagonismo é dos presidentes de partido. Então, Roberto, Pena, Geraldo, Azeem Neto, que tem um papel como presidente de partido. E os pré-candidatos, principalmente. Já conversei com Álvaro Dias, já conversei com Miro Teixeira, que representa a Marina no Congresso. Já conversei com Rodrigo Maia. Já muitas conversas estão ocorrendo. Nós podemos nos entender antes das convenções e convergir para uma candidatura que nos una. Podemos convergir durante o primeiro turno, que é um fenômeno inédito nas eleições recentes. Mas é possível, se o apocalipse se anunciar há 15, 10 dias, quer dizer, haver movimentos relevantes de atores, já com processo na rua, TV na rua, de renúncia em favor de outras candidaturas, uma união feita abertamente aos olhos da sociedade, ou nos unificarmos no segundo turno. O problema da terceira hipótese é que nós podemos não estar no segundo turno e não ter nenhuma pauta para conversar. Talvez a nossa maneira de encaminhar, que a Roda Democrática tem tentado, é de criar âncoras e unidade em torno de posições pluripartidárias, mas de olho na construção de um centro, que ainda está em fase realmente inicial, por distinção do que se possa entender por centrão, e, ao mesmo tempo, criar horizontes, horizontes que transcendam a simples análise de conjuntura. Então, só para dizer como é que eu vejo a situação atual, que é grave, que é gravíssima, o meu pesadelo é exatamente aquele que foi formulado pelo Pestano, que é a concorrência entre Ciro e Bolsonaro. A minha visão sobre a situação atual é que nós estamos, não apenas em uma crise de representação, isso todos nós sabemos, a maioria dos analistas, meus colegas, tem feito análises cuidadosas e bastante apavorantes. O Moisés aqui costuma dizer que nós estamos em preanomia e há sintomas disso, do ponto de vista social, mas a minha visão é que nós temos uma crise de representação e uma crise de legitimação política, ou seja, os critérios de legitimação política existem, os que nós esperamos estar representando, e há outros em Buclan. A verdade é que nós estamos em uma crise de legitimação política. Que critérios, que valores nós vamos criar, recriar, ampliar, para criar não apenas uma solução para a construção, que é eleitoral, mas também recriar, talvez, um sistema partidário, que é uma tarefa de muito mais longo prazo e que não é fácil. Nós queremos, a partir desse novo evento aqui, multiplicar essa reflexão e estimular os candidatos a que conversem, particularmente cinco grandes atores, Geraldo, Rodrigo Maia, Álvaro Dias, Marina, Meirelles, que eu acho que eles têm o dever, porque o Covas falava que o povo nunca erra, desde que tenha as informações corretas. E eu somo a isso, desde que o sistema político se organize adequadamente, porque nós não vamos poder punir o eleitor, culpar o eleitor, se ele votou com o espírito certo, mas o quadro político se organizou indevidamente, de forma dispersa, e se colocou fora do segundo turno. Eu gostaria de conversar com vocês, fazer alguma observação. A primeira observação é que eu sinto que é um polo democrático, mas é claro que nós admitimos que existem democratas à direita de nós e à esquerda de nós que não estão aqui, que têm o direito de ter suas opções. Portanto, nós não somos únicos no uso dessa palavra. A palavra reformista, como adjetivo, pode restringir mais e dar mais humildade a essa unidade. A segunda observação, de respeito ao programa, eu li os 17 pontos, com atenção, muito bons. A parte ambiental está fraca porque não fala do clima explicitamente, que é o problema mais grave da humanidade no século XXI. Preciso deixar claro a responsabilidade do Brasil nessa questão climática e como nós vamos agir, de como nós vamos caminhar para uma descarbonização da nossa economia. Isso aí não ficou claro, mas pode melhorar. Mas muito boa a apresentação de 17 pontos. E aí a primeira sugestão é essa. Já que estamos agora no clima da Copa do Mundo, que os forços políticos aqui escalassem um time de 11 para aprofundar esses 17. Porque isso tem que ter mais concretude no programa. Porque se há um espírito parlamentarista, o programa vem primeiro do que os homens, ou as mulheres, suponho. Portanto, a primeira sugestão é essa. Um time de 11 para aprofundar e detalhar, que dá mais concretude esses 17 pontos tão bem costurados até agora. Primeiro programa, depois o candidato. Embora, como se disse, o presidência ali no brasileiro, é esse tipo de... é tipo Copa do Mundo também. O campeão leva tudo e o vício leva nada. Não é isso que vai fazer. A gente não teve capacidade de evoluir para um regime mais racional, como o parlamentarismo. Temos que aguentar. A regra é essa. Agora tem impedimento. Tem agora até vídeo, etc. A terceira observação... A terceira observação que eu faço é em relação à matemática. Tem gente que pensa que durante a campanha a matemática está revogada. E os sonhos deles podem fazer tudo. A aritmética, a matemática continua valendo. Hoje temos outra pesquisa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não muda. E a minha convicção... Eu tenho a felicidade, como sou funcionário público, ando na rua, ou no metrô, de onde? E principalmente as pessoas meninas, moças. Por causa da campanha passada, sempre me abordam, me criticando, perguntando, cobrando coisa. Isso não muda. Está assim desde janeiro. Eu vou ao Nordeste. Isso não muda. Está assim desde janeiro. Eu estou convicto que isso não vai mudar. A extrema-direita tem seus 20%. Os setores da turma do Lula, com a força auxiliar do Ciro, porque o Ciro é força auxiliar do Lula. O Lula tem 30% e a força auxiliar tem 10%, tem 40%. É 40%, é 20%, é 20%, e nós temos 40%. Nós temos 40%, que é o nosso campo. Sendo que desses 40%, no máximo 25% tem alguma definição. E 15% ainda estão voando em dúvida aí. Então, a situação é realmente dramática. Eu não acredito que isso vai mudar durante a campanha. O Lula tem 30%. Ele é candidato. Físico ou virtual? Não interessa. Se for virtual, ele tem mais força ainda. Portanto, a gente tem que se preparar para isso. A matemática não vai ser revogada. É preciso, então, construir algum tipo de unidade. A tática, humildemente, eu acho em relação a essa campanha, é derrotar o Bolsonaro no primeiro turno para poder enfrentar com alguma chance a turma do Lula ou a sua força auxiliar, seu cavalo de Troia, no segundo turno. Essa é a tática que eu vejo que seja possível evitar o segundo turno, como disse aqui o nosso coordenador do argumento, de uma forma catastrófica para o país. Por toda a responsabilidade é muito grande. Eu sinto, então, para concluir, que nós precisamos desses candidatos a candidatos, pré-candidatos, como diz o nosso amigo do Rio de Janeiro, que eles podiam ter um pouco a inspiração do grande fundador do PSTB, Franco Motoro, que teve a coragem, que teve a generosidade de, na hora tão difícil como essa, articular uma candidatura democrática para vencer, ganhar e governar o país. Amigas, amigos, aqui da mesa, cumprimentar o sempre-presidente Fernando Henrique, Roberto Fleire, minha amiga, deputada Rosa de Freitas, o Rui de Solos e os demais homens da mesa, sempre em maioria. Amigos, quando a gente vem aqui para frente, com essa lâmpada no rosto, fica tudo mais triste, mais escuro. E eu comecei a me lembrar de pontos dramáticos que eu tive a oportunidade de viver durante a minha vida. Me lembrei do suicídio do Getúlio, da renúncia do Jânio, da ditadura, depois do AI-5 e depois da alegria da luta pela eleição do primeiro governador com eleição direta, que foi o grande governador, Montoro. E da alegria também do movimento feminista da década de 70 e de 80. E será que nós não soubemos viver a alegria? Estamos aqui de novo tristes? Eu estou representando com muita honra o PSD, partido ao qual milito agora, e o presidente que não pôde estar presente, o amigo ministro Gilberto Kassab. As minhas palavras são curtas, curtas, e espero que elas sejam incentivadoras. Eu sou militante, a minha vida inteira eu militei em alguma causa. Então eu estou aqui, amigos, para oferecer, é pouca a minha força, mas oferecer para essa luta. Quando eu ia entrando, o rapaz da televisão me perguntou o que você espera dessa reunião. E eu respondi para ele de pronto e vou falar para vocês agora. Eu espero que hoje essa reunião tenha a chave para abrir, destrancar essa crise imensa que nós estamos vivendo e que nos enche de força, de luta novamente. E nós temos que vencer. Nós já vencemos muitas desgraças, muitas tragédias, e nós já veremos de vencer. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui na mesa. Saudar primeiro o Tiberico e toda essa grande organização aqui. Eu acredito que é um momento muito impactante para todos nós. Acho que eu devo ter metade da idade do mais novo depois de mim, nessa mesa, mas por mais juventude. A gente tem alguns pontos muito interessantes que estão acontecendo no Brasil. E um dos pontos muito relevantes é os movimentos de renovação política que têm surgido nesses últimos três ou nos últimos dois anos. Então eu, como um dos cofundadores do movimento Acredito, que é um movimento de renovação política que prega uma renovação de princípios, práticas e pessoas. Não só renovação, por ser só de novos nomes, mas de novas práticas, de modus operandi que vem sendo feito no país. E a gente enfrenta um momento muito único, onde as pessoas estão muito descrentes de ser política. Então eu sou um jovem de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de acabar estando fora com bolsa, voltei, e as pessoas não entendem muito desses próximos passos com o país. Então acho que o primeiro passo é a gente reconhecer o que essa geração e o que aquela outra geração também deixou por nós. Então a reconquista da democracia, uma estabilidade econômica, uma inclusão social, e que a gente possa ter agora uma geração que priorize a educação como pauta central e que reconquiste da sociedade civil a vontade de fazer política e ressignificar uma construção democrática. O caminho é por mais democracia e não por mais democracia. Que a gente consiga avançar além desses polos extremistas, que só dificultam o diálogo e só rechaçam mais o extremismo que não avança. Então a gente consiga fazer um projeto de país pautado realmente em temas concretos e educação com prioridade nesse país. Obrigado. Com o triplo da idade do Ferreirinha. Não tem que falar para a gente, não tem jeito. Eu queria inicialmente saudar a iniciativa. dizer que quando chegamos ao Senado, achávamos que lá a discussão política, Marcos, prestando, nós que militamos, passamos por uma ditadura ferrença, sofremos as consequências dela, achávamos que a interlocução política de uma casa ou de outra poderia sobrepujar a outra. O que está acontecendo na verdade é que nós trombamos o tempo todo um no outro olhar, é de perplexidade, o que fazer, como fazer, Roberto Frente sabe muito bem do que a gente está falando. Essa iniciativa, alguns me dizem, olha, vocês estão tardiamente pensando, eu diria que nós estamos pensando, nós estamos nos procurando, nós estamos conversando, nós queremos sair da arquivancada todos aqueles que desejam pensar esse país. E eu vejo, eu acho que um pouco o centro das coisas, quando você falou em Cristóvão, eu vou contar em 30 reuniões que nós fizemos dentro do Senado, a procura de pessoas que quisessem coordenar suas forças para que nós falássemos do país. Concordo com o Marcos, que todos falam em nomes e cada um veste a sua camisa, do seu time, do seu partido. Eu hoje estou no Podemos, acho que o Álvaro, não falo por ele, um pouco do pensamento interno do partido, acho que todos queremos conversar, aderirmos conversar. O que é conversar? Alguém vai ceder alguma coisa nesse processo ainda antes do segundo turno? Ou o segundo turno será aquela fatalidade que nós estamos antevendo com o quadro que será extremamente triste, Mara, com o qual nós vamos ter que nos revelar? O que eu quero dizer é que ainda bem estamos pensando, ainda bem estamos falando, ainda bem nos encontramos. Costumo dizer que nós estamos vivendo tempos muito estranhos, que é o título de um livro, onde retrata a vida do Frank Russo, o único presidente eleito quatro vezes nos Estados Unidos. E lá enfrentou uma série de adversidades, inclusive a guerra. E no Brasil nós temos tantas adversidades, não temos guerra, mas morre tanta gente como se morresse numa guerra. Não há dúvida que o tema reformista, e é um dos temas fundamentais que a UGT desde que nasceu prega, e é necessário para que nós possamos ter uma democracia efetivada no nosso país. Nós não podemos falar de uma democracia efetivada com 14 milhões de desempregados. Nós não podemos falar de democracia efetivada com impunidade e corrupção deslavada e situações de desesperança no ar. Vivemos numa época da Copa do Mundo e que nós não percebemos alegria nenhuma, uma tristeza que está no ar. É fundamental e qualquer tempo é tempo para que a gente possa falar, dialogar, refletir sobre como fazer do Brasil um país riquíssimo, um país de cidadania, de distribuição de renda, e um país que possa ser para todos nós efetivamente. E para isso não há dúvida que os pilares fundamentais são a educação. A educação nunca deve deixar de ser o fundamento principal e objetivo que nós possamos alcançar. Porque num país onde não tem educação e numa época de eleição, as pessoas vão nos colégios eleitorais e pegam o santinho para votar e votam no diabo, não no santinho, porque nem sabem em quem estão votando. Nós precisamos iniciar um processo de conscientização efetiva da importância e da necessidade da política com o P maiúsculo no nosso país. Nós tivemos história e aqui dentro, dessas pessoas que aqui estão, ajudaram a fazer história no nosso país. Uma das maiores aprendizagens que a gente tem que fazer é aprender a ouvir. E aprender a ouvir, ouvir os anseios da população, ouvir com humildade. Uma das máximas do movimento internacional da pessoa com deficiência é nada sobre nós sem nós. E assim como na agenda 2030 a gente fala de não deixar ninguém para trás, nada sobre nós sem nós vale para qualquer segmento. Então a gente pega um Brasil onde tem 50 milhões de jovens, por exemplo. Será que a gente tem como mudar o rumo do Brasil sem ouvir os jovens? Aí a gente pega um Brasil que quer trabalhar política pública para a primeira infância, quer trabalhar a evolução da nossa educação. Será que a gente pode fazer isso sem ter a participação das mulheres? Que são as que mais diretamente são impactadas com esse tipo de política? Nos últimos dados aí do IPEA, os lares que são chefiados por mulheres já cresceram, chegaram a 40%. E, puxa vida, olhando os anseios, por exemplo, desses 50 milhões de jovens, muitos dizem que querem ver o Brasil mudar de rumo, mas eles não estão acreditando que essa mudança se faça nas urnas. E isso a gente está falando de 30% do eleitorado brasileiro. Então eu volto a dizer, será que a gente está ouvindo a população? Às vezes parece que a gente está num... A política brasileira está num mundo analógico, enquanto os jovens estão distantes no mundo digital. E como que a gente vai para a frente sem ouvir? A gente já percebeu agora, no século XXI, o quanto os movimentos das minorias, mulheres, homossexuais, negros, pessoas com deficiência, o quanto isso tem poder de fazer mudança no nosso país. E as mudanças vão acontecer a partir do momento, e eu muito feliz fiquei com o manifesto, até parabeniza aqui o Pestana e outros que assinaram o manifesto, porque o manifesto traz, inclusive, um olhar estratégico para a inclusão. Eu acabo de ser eleita por um comitê da ONU que trabalha sobre esse aspecto. Parabenizo aqui o nosso chanceler Aluísio, que tanto se empenhou nisso. E esse comitê, ele trabalha para a inclusão, trabalha para esse olhar de diversidade. Sem esse olhar de diversidade, a gente não vai chegar a lugar algum, porque é a diversidade que traz a representatividade de cada grupo e de cada segmento nesse país. Então, eu, sim, só tenho a parabenizar por estarmos aqui fazendo essa discussão e por termos um manifesto que vislumbra uma transformação, pensando nessa diversidade, pensando em agregar de forma plural. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar se os brasileiros não estão acreditando na democracia ou se, muitas vezes, é a democracia que não está acreditando aos brasileiros o olhar, a virtude, etc. Então, parabéns por termos um manifesto dessa envergadura que realmente pode fazer o Brasil andar de rua. Vem aqui trazer as palavras da Marina, a pré-candidata Ana Silva, desse compromisso absolutamente inarredável com a democracia. Somente soluções democráticas serão capazes de conduzir as soluções efetivas para enfrentar os dramáticos problemas que o Brasil enfrenta. A conta aritmética do Eduardo Jorge aqui, eu queria acrescentar, Eduardo, um ponto que eu acho que merece profunda reflexão nossa. É uma manchete de um jornal recente que diz que o não voto venceu as eleições tocantins. Então, na realidade, nós estamos enfrentando um problema que é mais dramático até do que essa aritmética que você fez. Nós estamos enfrentando uma enorme dificuldade de entusiasmar a sociedade, a comparecer e a usar do sistema democrático, que para nós é o único sistema capaz de produzir as soluções necessárias, mas de trazer à sociedade e acreditar que é por esse sistema que ela encontrará e poderá fazer as mudanças que o país tanto precisa. E nós estamos, na verdade, semeando e construindo essa situação que nós hoje enfrentamos já há muito tempo. Talvez um dos apps tenha sido o estereonato eleitoral de 2014, onde todos os recursos, seja do cachador, seja da corrupção, seja das fake news, como diz a Marina, as fake news não impactaram pela primeira vez na história a eleição do Trump, não. Impactaram a eleição no Brasil com um conjunto absolutamente abominável de inverdades, de uso da internet em largas caras das mídias sociais para desconstruir a figura de um candidato à eleição em 2014. Um estereonato eleitoral, onde é uma eleição feita com base das mentiras e que resultou nesse abismo que o Brasil se encontra agora. Portanto, eu acredito que esse movimento, que reafirma, que foi uma a partidária, reafirma a necessidade de organizar a democracia, é algo que a candidata Marina não poderia se furtar de participar. Mesmo porque há várias lideranças que estão nessa mesa, que têm uma relação muito permanente com a Marina, e que ela considera essas lideranças esteios fundamentais do movimento de valorização da democracia, de garantia da democracia como a única solução para a busca e o enfrentamento dos problemas dramáticos que a sociedade brasileira vive. Portanto, é nesse sentido que eu venho aqui trazer essas palavras, parabenizar o esforço e dizer que a candidata Marina Silva está com todos aqueles que estejam trabalhando arduamente agora e depois, porque nós vamos resolver esse problema apenas conjunturalmente nessa eleição. Mesmo que seja possível solucionar e evitar a catástrofe que o Eduardo Jorge também desenhou, nós temos que continuar. Então, nós esperamos que esse movimento seja um movimento permanente, que a gente possa, a partir daqui, lutar para evitar esse drama que se avizinha, mas também se comprometer a seguir juntos, aprimorando a democracia, fazendo a autocrítica que é necessária que seja feita. Eu nunca fiz teatro, então estou imaginando como é a vida de um artista normal. não vê a plateia. Isso para político não é nada bom. Então, a gente, olho no olho, para inclusive saber como repercute o que a gente está dizendo. E eu vou querer, aqui, não fazer o discurso que seria mais ou menos o aconselhável, dizer da importância desse encontro, o manifesto com o conteúdo, todo o interesse da unidade de forças políticas, que estão no campo democrático, melhor do que no centro, até porque tem aqueles que estão à esquerda do centro, e tem também aqueles de direita que até são poucos aqui. Eu diria, e é necessário que tenhamos mais representantes desse espaço político. Seria um discurso que não nos levaria a algo que me preocupa. Nós falamos de vez em quando de 1989. O passado é sempre bom, ensina, mas a gente precisa ter cuidado, analisar bem. Nós não temos nada com 89. 89 era outro clima. Nós estávamos no início de um processo de redemocratização, uma reconquista de eleição presidencial, que a última tinha sido na década de 60. Não tinha a mínima condição de reunir um plenário como esse, com vários candidatos, até porque todos os candidatos que ali estavam não representavam nenhum risco para a democracia. Embora outside, inclusive os dois que foram para o segundo turno, os foram Fernando Collor e Lula, outside, concreto, ficou de fora forças políticas muito mais responsáveis pela redemocratização do país, mas em nenhum momento ali se discutia qualquer possibilidade de retrocesso. Ao contrário, era de avanço. Era uma eleição solteira, mas ainda para que o número de 20 candidatos se afirmasse sem nenhuma preocupação. De ninguém. Teve até alguns, aqui falo, fui candidato, e um grande companheiro nosso, Luiz Werneck Viana, ligado ao velho partidão, ele dizia, olha, eu não sei se o partido está agindo bem lançando o candidato. Era fundamental votar em Ulisses Guimarães, porque poderia significar uma transição muito mais segura. Lembro bem disso. E ninguém levou muito em consideração. Hoje, todo mundo leva em consideração que precisamos buscar a unidade. Porque a democracia está em risco. De forma concreta, pela crise que vem, que persiste, que ainda não foi superada, que vai exigir do futuro governo muita persistência para superar a crise que foi profunda, e que dois dos seus contendores não têm nenhum compromisso com essa transição democrática. Ao contrário. Um foi responsável direto por chegarmos aqui nesta situação e o outro não tem nenhuma perspectiva de imaginar qual a situação que nós vamos ter. Cabe a nós, portanto, não ficarmos apenas na ideia de que precisamos da unidade. Eu acho que é chegado o momento de começarmos a discutir como concretizá-la. Aqui foi dito, e dito muito concretamente. Muito concretamente. Janeiro, fevereiro, março, maio. O que nós estamos vendo é um cenário nada definido, mas um cenário meio estagnado. É como se tivéssemos e vivêssemos uma inércia. O que nós representamos. A inércia tem que ser quebrada. Infelizmente, não será quebrada por nenhum dos candidatos que representam essas forças políticas. Nenhum deles. Até porque esse quadro que as pesquisas indicam, indica que todos eles têm chance. Como se dissessemos que nenhum deles tem. Podemos ler de trás para frente ou de frente para trás. Nós, talvez, não sei como, mas tenhamos que começar a pensar como quebrar essa inércia. O nosso partido tem um indicativo. Temos aqui um representante de uma candidata marina. Ambos respeitados candidatos. Existe um candidato do Podemos, representante aqui. E, evidente, ninguém aqui vai defender o seu candidato em nome da unidade. Mas tem que oferecer, concretamente, que o seu candidato não será empecila à unidade, embora ele possa vir a ser o candidato unitário. se partirmos disso, damos o primeiro passo. Outros passos precisam ser dados. Como é que nós vamos imaginar que essas candidaturas possam ser reduzidas com integração, não com exclusão? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos que ter daqui para frente. Como isso será feito? Que forças políticas, se os partidos, os seus presidentes, se esse ambiente que aqui está sai com uma comissão que comece a tratar disso, criando possibilidades de acordo a partir de determinados dados objetivos, não apenas pesquisa, mas articulação política, todo um debate. até porque a gente também tem que ter clareza do seguinte, nenhum acordo acontece apenas pela nossa vontade e não tem um começo já resolvido que haverá acordo. É sempre complicado. Se não fosse, não estaríamos aqui. Então, nesse sentido, eu queria, o discurso poderia ser, talvez, o de dizer da importância do que significou o manifesto dessa reunião, que é evidentemente gratificante estarmos juntos, forças políticas sérias deste país, mas o mais importante é que daqui a gente saia dizendo precisamos quebrar a inércia e efetivamente trabalharmos pela unidade. Obrigado. Bem, primeiro de tudo, boa noite. Desculpa, eu acho que se tratar de um manifesto, de um movimento democrático e também reformista, eu me senti até mal ao chegar aqui, representando uma pessoa maravilhosa, como represento, que é o Bruno Covas, de ter tirado o lugar de um jovem aqui. Começo pedindo desculpa por ter tirado aqui essa pessoa do local aqui. Em nome do Bruno, trago só um abraço a todos que estão nessa luta, dizer que, pela importância desse trabalho e, acima de tudo, pelo momento que o Brasil vive, o Roberto Freire colocou muito bem, pelo tamanho da crise que nós passamos, pela importância de termos que voltar a colocar o Brasil na oportunidade de geração de emprego, do seu caminho de desenvolvimento, mas, acima de tudo, no momento delicado que a gente vive na posição de extremistas e de pessoas que podem colocar em dúvida ou até posições contrárias à democracia. Isso é uma luta importante que o Brasil está vivendo, precisa viver nisso aqui e foi liderada por várias das pessoas que estão aqui fortalecendo e crescendo. Em nome do Bruno, a gente me pediu para que desse um abraço, mandasse um abraço a todos aqui que estão consolidando essa luta, dizer que ele se integra e tenha o compromisso total de poder participar num momento importante desse que o Brasil vive, como diz a história, que o seu avô pôde viver ao lado de muitos dos que estão aqui. Prazer muito grande, obrigado, e eu estou aqui representando o Bruno em nome dele. Vamos trabalhar para que a gente possa colocar em prática essa união que está trabalhando aqui. Eu vou falar sentado e eu vou passar a palavra logo para o nosso líder. O tempo é curto, e a minha presença aqui é um gesto de subscrição a esse movimento. O quadro do país é gravíssimo, a confusão no nosso povo é enorme, a confusão na juventude brasileira é um quadro que nós precisamos ter muita atenção. Nós estamos com um vazio de liderança que eu nunca vi na minha vida, nunca li um fenômeno tão profundo como esse. As instituições políticas desabaram e junto com elas todas as estruturas partidárias. As lideranças do país não são referências para o conjunto da sociedade. Então, assim, um movimento como esse, uma roda como essa que tem foco na democracia como valor permanente, eu acho que tem que ser um ponto de convergência da gente. Se a gente tiver a capacidade de tornar um ponto de convergência, eu acho que a gente pode criar algum ponto de referência para a sociedade brasileira. Hoje, ela está sem referência. Quando a gente olha a pesquisa, a gente vê, na verdade, uma sociedade sem referência. De tudo isso que desabou, o líder mais importante que nós temos no país está aqui do meu lado. Isso é muito mais importante do que o governador do Espírito Santo falar. Eu acho que o governador do Espírito Santo tem que passar a palavra para alguém que pode nos ajudar a conduzir o país num momento difícil como esse. Com a palavra para o presidente Fernando Henrique. muito obrigado pessoalmente ao meu amigo do governador do Espírito Santo Paulo Artung pela gentileza de me passar a palavra e de me citar de forma excessivamente generosa. Falo em pé que é velho e quando for acrescentado torno. E eu queria como referia a velhice que me referia a um fato antigo. Em certa altura o André Franco Montoro governava São Paulo e nós estávamos ainda no regime autoritário. Não havia terminado o regime autoritário. Eu nessa época em um certo momento era presidente do PMDB São Paulo. E o Montoro me chamou lá e resolveu fazer um comício pelas diretas já. Eu reuni o diretório do PMDB na casa da Ruth Escobar que era deputada. E o diretório chegou à conclusão de que não havia condições para fazer esse comício algum porque o clima não permitia isso. Eu voltei ao governador e disse infelizmente não há apoio. O que o Montoro fez? Convocou o comício. convocou o comício para o dia 25 de janeiro de 84. Coincide que o 25 de janeiro é o aniversário da Universidade de São Paulo. Eu era senador por São Paulo o doutor governador de São Paulo e fomos à celebração do aniversário da Universidade de São Paulo. De repente vem um telefone ou alguém veio falar comigo não havia celular ainda para dizer que quem estava na Praça da Sé eu creio que era o deputado José Gregório mandava avisar que nós tínhamos que ir correndo para a Praça da Sé porque os alto-falantes que tinham sido postos por nós lá não alcançavam a massa que estava ali reunida. A primeira grande manifestação pela direta já. Pois eu espero que essa hoje seja o começo de uma grande demanda demanda clara e nítida que nós temos preocupação com a democracia que nós temos preocupação com o povo que nós temos preocupação com a corrupção e nós temos preocupação com o continuado crescimento do Brasil para o bem-estar do povo brasileiro. Esse é o nosso dever. Roberto Freire falou, resumiu tudo o que nós temos que fazer agora e é já. É já o que disse Eduardo Jorge. O relógio vai continuar a andar. não é fácil convencer os partidos e os líderes de que é preciso unir. É nossa responsabilidade mostrar ao país e a todos que é necessário que haja a clareza de ver que sozinho não se vai longe e que sozinho nós vamos para o desastre. Eu não sou catastrófico, mas nós estamos numa iminência de uma solução catastrófica para o Brasil. Porque a descrença é generalizada. Devo dizer tristemente e alguns aqui participaram da Constituição da Constituinte de 88. No que diz respeito à construção política que nós fizemos lá ela está exaurida. Exaurida. Um congresso com 26 partidos e o governo com tudo feminino e os partidos não se entendem e nós não sabemos quem são os ministros. É impossível. É impossível continuar dessa maneira. Nós precisamos ter clareza de que houve uma exaustão do modelo político. Isso não quer dizer que houve exaustão da democracia. Nós não podemos aceitar de que por isso venham aventureiros pregar aqui em nome da segurança do povo a ditadura. Não aceitamos isso. Não é possível aceitar isso. Nós sabemos e temos que ter clareza também qual é a situação do nosso povo. O povo hoje tem horror à corrupção e vê na maioria dos políticos senão todos a figura que eles odeiam de quem usa o cofre público e o seu trabalho de cada um para ser um benefício pessoal. Não faz distinção mais se foi para o partido ou se foi para o bolso. Está no mesmo. Há um mal-estar generalizado na sociedade e nós temos que ser absolutamente radicais nessa matéria. Não podemos aceitar e temos que fazer autocrítica quando for necessário de todos os nossos partidos. sem nenhum beijo de dizer que houve erro aqui ou houve erro ali. Não dá mais para continuar vendo o apodrecimento que está ocorrendo da crença popular nas instituições democráticas. Nós temos que reconstruir as instituições sem negar que o povo tem razão quando sente um certo horror àquilo que foi feito. Nem tudo foi feito assim. Muita coisa boa foi feita, mas na confusão do momento vai sobressair aquilo que foi ruim. e nós temos que ir firme nessa direção. Temos que dar também a entender o povo quando o povo tem medo à insegurança no Brasil. A insegurança não é mais a dos poderosos ilícitos. Eles também têm medo da cadeia e têm razão de ter medo. Deverão ir para a cadeia mesmo. Mas não é isso não. Têm medo da vida cotidiana. Têm medo da violência, do assalto. E é por isso que os demagogos usam a segurança como instrumento contra o povo e não como instrumento de defesa do povo. Nós não podemos fugir da questão que é real de que há medo no Brasil. Há insegurança, há medo. Mas há outro medo também. É o medo do desemprego. A incerteza contra o futuro. Que é visível. Não preciso repetir os dados que todo mundo conhece. Mas é verdade. É sensível que a situação requer medidas enérgicas. Então, quando se diz que nós precisamos criar um polo democrático e reformista e ao mesmo tempo que seja progressista e popular, eu já me explico, nós estamos tocando em termos que são realmente centrais. Nós todos aqui sabemos, todos que estamos aqui sabemos, que do jeito que vai, haverá uma falência da finança pública se alguma medida não forem tomadas a tempo oportuno. E que essas medidas não podem ser tomadas simplesmente com o olho fiscal. Tem que ser tomadas com o olho da igualdade. Porque a desigualdade é inaceitável. Nós pegamos a patamares que não são possíveis em uma sociedade decente. E o povo quer coisas simples em uma sociedade decente. E nós temos que insistir e nós vamos passar, precisamos de ter força política para fazer reformas que essas reformas não sejam sentidas como uma coisa contra o povo, se não necessárias para o povo. Mas nós precisamos também ter a convicção plena de que esse centro, esse polo que nós estamos tentando de aglutinar, não só ele é democrático, mas ele é popular. Popular no sentido, não do populismo, mas no sentido dos interesses da população a longo prazo. Que se confunda com os da economia a longo prazo, que incorpora as preocupações com o que foi mencionado aqui, com a questão do meio ambiente, do clima e tudo mais. Mas nós precisamos ser portadores efetivos de mensagens que traduzam na prática esse sentimento que é um sentimento que está difuso na população e sobretudo os mais jovens que sentem a falta do emprego, que sentem o descalabro de uma opção de medidas que são simplesmente de desatenção ao longo prazo no Brasil, etc, etc, e que se expressam naquilo que o mais jovem dentre nós falou aqui. É preciso colocar no centro das nossas conjuntações e práticas a questão da educação. É fundamental, nós todos sabemos disso. só que as pessoas já não acreditam mais quando se fala nisso. Então nós temos que falar com outra força sobre essas questões. Mas também nós precisamos dar sentido ao que eu chamo de um polo progressista. Progressista não quer dizer simplesmente socialmente avançado, quer dizer também, mas tem que dizer mais do que isso, tem que entender que o mundo já mudou e que hoje as tecnologias mudaram as sociedades. E essa mudança tão profunda que já ocorreu é que está abalando estrutura, não é só no Brasil, em toda parte onde há organização da democracia representativa, ela está em crise. Está em crise por quê? Porque as formas sociais que deram lugar a ela, que eram as classes sociais, não tem mais a coesão do passado. A dinâmica social, a mobilidade é tão grande e a formação de novas camadas, categorias sociais é tanta que ficam aquelas instituições que foram criadas no passado onde havia coesão de classe, ficam no ar, ficam sem sentir o solo, onde é que elas vão aterrissar. Então, nós temos que entender que por ser progressistas se entende também que nós queremos estar conectados com o que está acontecendo no mundo. E eu usei a palavra conexão de propósito, porque tudo hoje é conectado e salta as estruturas. Se nós não fomos capazes de entender isso e de falar diretamente e de ouvir o que foi dito aqui, o povo, o que pensa, o que sente e entender diretamente quais são os anseios, nós não vamos longe. Eu não quero esgotá-los, mas é necessário que o Brasil não perca mais tempo, senão nós vamos perder espaço, possibilidades reais de vitalidade no mundo, de significado, de validade como país no mundo. E nós temos que recuperar a ideia de Brasil. Olha, isso é muito forte que eu sinto, recuperar a ideia de que isso aqui é uma nação. A nação não é de um partido, a nação não é de uma classe, não é de um governo, é de todos nós que temos que ter orgulho de nós próprios. O fato é que até agora, até na Copa, há uma certa perplexidade, tem que acabar, nós temos que acreditar em nós mesmos. Como é que nós vamos acreditar em nós mesmos se nós não vemos expresso nosso sentimento na ação prática das lideranças? E acho que, já que estamos falando de política, em política a ideia só vale quando ela se fulaniza. Na academia, a gente pode ter ideia, põe seu nome lá, vários têm ideia ao mesmo tempo, e a ideia vale. Na política, a ideia tem que ser transubstanciada, transfigurada em líderes, em pessoas que expressem um sentimento. Disso se trata na decisão de um presidente da República. Não seremos nós aqui que vão dizer se é este ou é aquele, será o povo. O povo dirá, seja no primeiro turno, seja no segundo, espero que no primeiro temos a capacidade de entender quem é que vai ter vitalidade para representar realmente um pensamento reformista, progressista, democrático e popular, mas isso vai ser um processo que nos ultrapassa. O que não nos ultrapassa é a necessidade de mantermos os canais abertos, os diálogos, juntando gente, falando. Desde o nosso, o partido de cada um de nós. Eu sou de um partido, todo mundo sabe disso, eu tenho candidato, todo mundo sabe disso. mas a hora é outra, a hora ele vê qual de nós, qual de nós vai ser sancionado pelo povo e aquele que for tem que ter o nosso apoio, se for alguém que expressa um sentimento real, de contínuo, de democracia, de vontade de fazer. Eu acho que essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Humilde, não podemos imaginar que numa sala, numa mesa, em dez salas ou dez ou cem mesas, nós vamos decidir alguma coisa. A decisão vem de um diálogo mais amplo, que já está começando a ocorrer. Vai ocorrer, mas nós não podemos perder muito tempo. Se for necessário, unêmonos no primeiro turno. Se não for possível, unêmonos no segundo turno. Mas unêmonos. Porque senão, o pior pode acontecer. E nós temos já muita experiência de vida para saber que o pior acontece. É só deixar que as coisas sigam a sua margem, você que haja uma vontade que se contrapõe a elas, e as coisas piores podem acontecer. nós estamos aqui para dizer que nós estamos dispostos a jogar toda a nossa energia para evitar que o pior aconteça e para dizer aquele que foi eleito agora, dessa vez, tem uma chance, porque terá apoio do povo, terá o nosso apoio para levar o país para frente. Nós não podemos perder mais uma oportunidade. Nós marcamos muito passo. Eu sou uma pessoa que tem muito contato com o mundo todo, reuniões, com políticos e com pensadores. É sensível o vazio que está sendo produzido pela ausência da capacidade nossa de brasileiros de uma afirmação firme e nítida do que nós somos. Está na hora para isso. Está na hora para que os nossos líderes sintam o mesmo embalo que é necessário sentir e que eu sinto que é um embalo que não adianta você apenas querer. Você tem que expressar quando você fala o que os outros também querem. Nós precisamos de união, nós precisamos de coesão. Nós precisamos buscar uma coesão que ultrapasse as nossas barreiras partidárias, estaduais, regionais, ou o que sendo, para que nós possamos afirmar e definir um futuro que permita dar vazão às necessidades concretas da população. A população tem necessidades simples, são sempre as mesmas. É transporte, é moradia, é habitação, é saúde, é segurança. São essas questões. Mas essas questões dependem do poder político. E o poder político está esfacelado no Brasil. Digo com tristeza isso, está esfacelado no Brasil. Nós precisamos reconstruir cacos, juntar esses cacos para que outra vez nós possamos ter um rumo. E para que o Brasil sinta que tendo um rumo, tendo um lugar na história, tem também um lugar que é tão importante quanto essas palavras para cada um, para cada pessoa. Porque hoje há insegurança, hoje há aflição. Essa aflição é a que mina o sentimento e que pode permitir a palavra de um demagoguco. Chega de demagogia. Nós já tivemos muita demagogia. Chega de demagogia. Nós precisamos de construção. Construção que não há de ser só racional. Há de ser também sentimental. Ninguém toca o povo se não falar palavras que realmente mexam com o sentimento das pessoas. E não pode ser alguém que na sua vida já não tenha expressado aquilo que está dizendo na vida pública. O povo percebe. Percebe no olhar, percebe no gesto. Se é sincero ou se é falso. e pode se enganar. Pode se enganar porque o povo está ansioso por encontrar caminhos. A nossa responsabilidade é de abrir esses caminhos. Eu fico realmente muito feliz de ver aqui essa diversidade de pessoas com o que diz respeito à representatividade delas, à sua história, aos seus partidos atuais. Isso é importante. Nós temos que deixar tudo que nós temos de lado mirando a realização do que é o projeto de vida de todos nós. Um Brasil democrático, progressista, popular. Tenho certeza que se o nosso empenho se transformar em realidade, em fato, se nós tivermos a capacidade de tocar, nós temos aqui condições pessoais até de influenciar aqueles que são os eventuais candidatos, tenho certeza que aí sim nós teremos condição de enfrentar sem medo, na rua, na rua, enfrentar cara a cara aqueles que estão querendo enganar o povo ou destruir a democracia. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O presidente fechou com chave de ouro o nosso evento. Chegamos ao fim levando na cabeça o desafio que o Roberto Freire fez a todos nós. Como quebrar a Inésio? Veja, a população ainda não está desperta para a eleição. Veja o número de que dizem que não tem candidato. É um pouco prematuro ainda. Eu acho que não há tanto tempo assim, mas há o tempo suficiente porque como eu acho que o povo é quem vai decidir não sou eu, é preciso ver qual vai ser o efeito do começo da campanha eleitoral real. para ele temos uma conversa mais, digamos, afinada em quem é quem e quem vai ser. Eu fiquei muito bem impressionado. Aqui tinha gente do Podemos, do PMDB, do PSDB, do PV, do PSD. Isso é um sinal importante. Não é qualquer um que está aqui. Tem representatividade. Já estão começando a perceber que não dá para deixar correr solto só. É preciso haver também um encaminhamento. Agora, esse encaminhamento tem que ser feito. Temos o mês de julho e agosto para fazer. Para essa convergência política acontecer, só acredito que tem que haver candidaturas reduzidas já no primeiro turno? Eu acho que depende do embalo que as candidaturas tenham. De repente, não vai ser necessário. Ou de repente, há dois que têm chance. Você não pode tolher a chance de quem tem chance. Tem que ver que deixa que o povo escolha. Mas temos que ter juízo. Eu sei que o bom senso nesse momento é uma palavra que não é a mais popular. E que as pessoas às vezes esperam mais o exótico, aquilo que sai da regra. Mas eu acho que o Brasil cansou um pouco de estar sem rumo. Nós precisamos de gente que dê confiança. Eu não usei essa palavra aqui quando falei, mas a confiança é necessária. O povo perdeu a confiança na liderança. Ou a liderança recupera a confiança e então é possível levar adiante o país, ou então nós vamos para uma situação como nunca vi. Aliás, eu já vi em outras épocas que deu mau resultado. Deu resultado de governos mais despóticos. A pesquisa é um fator determinante para definir isso? Eu não acho que é determinante não, eu acho que é indicativo só. Se esse tempo for se estendendo, se estendendo, se estendendo, pode ser que acabe que essa união aconteça se acontecer só no segundo turno. Se esse segundo turno acabar sendo entre Bolsonaro e Ciro, qual o senhor acha que Ciro... Quem é o que decidisse é o povo, não sou eu. Eu não votaria nem por um nem por outro. Mas agora, segundo turno, vamos ver as condições. Mas eu no Bolsonaro não voto. Então votaria no Ciro, tá aí. Não sei, vamos ver. Eu não espero, eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que é hipótese, eu faço. O senhor, há uns dois meses atrás, na saída do Canal Livre, o presidente disse acreditar que o nome de Geraldo Alckmin decolaria nas pesquisas. Hoje, a pesquisa Ibope apontou ele com 6% nas intenções. O senhor acha que, após a Copa do Mundo, é possível ainda decolar quando os eleitores vão estar mais atentos às eleições? Eu acho que sim. Eu acho que é preciso esperar que a população agora, nem bem na Copa do Mundo está focada. Imagina na política. Não está focada. Vamos esperar que a população fique mais desperta pela política. É preciso que os candidatos despertem a população, obviamente, né? O trabalho aí é dos candidatos. O Alckmin nunca foi corredor de 100 metros. Ele é maratonista, né? Ele vai com calma. Ele está tentando fazer as articulações. É o estilo dele. Cada um tem um estilo, né? Mas para ele conseguir despertar, porque ele já está nessa corrida e já tem dele. Quantas vezes ele despertou em São Paulo? Muitas. Muitas vezes. Quase todas as vezes que ele foi candidato, ganhou com o mesmo estilo. Ninguém muda o estilo. Cada um tem seu estilo. Não adianta você querer ser de outra maneira do que você é. Eu acho que o que eu tenho dito já sobre isso. Eu acho que o colega... Eu não quero fazer isso aqui na campanha do Alckmin, né? É uma campanha pela união de todos nós. Mas eu acho que o Alckmin tem a vantagem de ser uma pessoa experiente, conhece o Congresso, conhece a máquina pública, é simples, é decente. São qualidades importantes para você ter um candidato que leve o Brasil para diante. É o único. Há outros aí. Não é o único. Eu tenho várias pessoas que eu prezo entre os candidatos. Então eu não quero me antecipar a escolha que vai ser do povo, não é minha. Agora, uma certa hora, vamos dizer, olha, companheiros, está na hora. Chegou, não dá para brincar. Você tem surpresa. Hein? E outros nomes de surpresa? Não, eu não vou agora. A Marina, todo mundo sabe que eu gosto da Marina, eu sou amigo da Marina, todo mundo sabe disso, né? O Álvaro também é uma pessoa respeitável. Tem vários aí que tem bom nome, né? Mas é para você admitir, então, que o Alckmin pode não ser esse candidato? Eu acho que todos têm que admitir que pode não ter a capacidade de unir, mas ele tem que crer que ele é capaz. Senão, não tem nem ponto de partida. Eu também tenho que crer que o candidato do meu partido é capaz. Senão, não tem ponto de partida. O que é que você me convide? Ah, isso depende... Qual o voto útil depende das circunstâncias, né? Como nós não temos, vamos ser francos aqui, realmente partidos que conduzem o voto? Então, as pessoas fazem, de um jeito ou de outro, um voto que lhes parece útil. Pode não parecer a mim, mas a cada um vai parecer. Porque não são os partidos que estão conduzindo a opinião. A opinião está sendo conduzida por sentimentos, e pouco por enquanto. Sentimentos, é o que eu mencionei aqui. Ah, estão inseguros, estão com incerteza, incerteza econômica, medo de ser assaltado, medo de... Tem que haver um candidato que expresse, olha, vou parar com isso, vou botar dentro da democracia, vou botar... Tomar a tranquilidade necessária para o país pensar para frente, não ficar o tempo todo só acusando uns aos outros, embora eu sou, como todo mundo sabe, absoluto, defensor, daqui a pouco a Lava Jato, continue. E que tenha resultados. Presidente, o senhor deu uma declaração há uma semana atrás, muito simpática, a Marina Silva, essa declaração foi interpretada por algumas pessoas que ela poderia compor uma chapa com o Alckmin. Não, eu não faria isso, porque não é momento para isso, e porque eu também não tenho nem autoridade para dizer, olha, você vai ser vice, o outro vai ser presidente. Nem é um, nem é outro. Claro, mas o senhor tem algum nome que o senhor acha que seria um bom vice para o Alckmin, que agregaria para a campanha dele? Eu acho que o problema não é nem de nomes, é uma decisão estratégica do candidato, do PTB, e dos que estiverem com ele, que é, você vai precisar de um nome que consolide mais o que você já tem ou que arrisca onde você não tem. Essa é a questão estratégica a ser respondida. Depois você vê o nome. Você pode vir no Nordeste, alguma coisa assim? Bom, mas aí é arriscar onde você não tem, ou consolidar onde você tem. Isso é a primeira decisão antes do nome. Vocês só falam de nome, nome, nome. Eu sei que o nome chega no momento que é impotente. Mas o senhor mesmo diz que tem que figurar, da fulanizar. Mas quem fulaniza não sou eu. A população, no caso, vai fulanizar. Deixa eu dar um exemplo. Meu, pessoal, eu era ministro da Fazenda, contra a minha vontade porque eu queria ficar no Rio Grande do exterior, mas fiquei, ministro da Fazenda. Fizemos o Plano Real. Muito bem. O Plano Real parecia que tinha dado certo. Eu deixei o Ministério em abril. Em maio, eu falei para a minha mulher então, viva a Ruth, eu vou desistir porque eu não tenho, eu não subo. Eu tinha 12, eu tinha 40. Eu ganhei no primeiro turno. No primeiro turno. Porque foi quando comecei a falar, a explicar. Tem que, político, tem que encantar. Não tem político que não encante. Se não encantar, não adianta. É o que eu disse aqui, na universidade, você tem um livro, você publica, tem uma ideia abstrata. Eu falei, meus livros são geralmente abstratos. Agora, não é assim que se fala com a população. Tem que falar com a alma. com o olho. O Rodrigo Maia disse que isso parece conversa de bêbado. Como é que você trabalhou essa declaração? Eu acho que eu não quero ser grosseiro com ele. Pronto, agora eu vou deixar embora. Estou cansado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.